A gente tem novidade aí nas ondas na 95 mais FM, viu? Priddy Souza estreou hoje com uma nova apresentadora do programa Manhã Mais. E claro que não faltou, foi alegria, viu? Olha só. A magia do rádio ganhou de volta uma estrela. E eu vou invadir aqui o estúdio da 95 mais FM pra apresentar pra vocês sobre quem eu estou falando. Priddy Souza! Bom, lindo! Muito bom dia! Está no ar o Manhã Mais. Ai, que alegria de poder voltar pra 95 mais FM. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu estou chegando com tudo. Estou com aquela alegria, estou com aquela descontração. Até às 11 horas estou esperando você, mas eu tenho uma companhia aqui comigo. Mari Pinheiro, bom dia! Bom dia, Pri! Foi com muito brilho no olhar e um sorriso radiante que Priddy Souza marcou sua estreia. A partir de agora, a Priscila comanda o programa Manhã Mais. Das 8 às 11 horas, ao lado de Mari Pinheiro. Estamos de volta com o Manhã Mais. Oi, Mari! Oi, Pri! Eu sinto que essa minha alegria, que essa minha agitação precisa ser compartilhada com mais pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar num horário tão importante como amanhã, que a gente chama do prime time, o principal horário da rádio brasileira. Esse horário da manhã, das 8 às 11 horas, eu estar aqui levando alegria, descontração, felicidade. Então, que eu possa levar e que eu possa me encher cada vez mais de felicidade e de alegria para poder compartilhar com outras pessoas. Esse é o que eu espero, que a gente seja muito feliz. Quem estava com saudade dessa energia contagiante, se prepare, porque ela está de volta ligada no 220. E o programa Manhã Mais também ganhou uma repaginada. Nós teremos um quadro com a Rosi de Souza, de Semento e Sabedoria, as notícias da TV Pontaneia, e tem os conselhos da Pri, conselhos amorosos da Pri de Souza. O que será que eu darei de conselhos amorosos? Vocês já assistiram o Tô de Bom alguma vez? Se você já assistiu a parte de sexualidade com o doutor Zé Araújo, eu serei a sua conselheira amorosa. Vai ter o cofre 95, que a gente vai dar todos os dias 95 reais. Então, o cofre da rádio, nós daremos três senhas, que você tem que ouvir o programa para saber quais são as três senhas. E durante o programa, você anota essas três senhas, e aí você vai ter que achar o cofre da 95 espalhado em algum canto da cidade. Ao lado de Mari Pinheiro, não vai faltar entusiasmo e empolgação nas suas manhãs. Os ouvintes estão amando, e eu também estou amando. Ela vem mesmo com todo esse gás. A gente percebe que ela chegou assim, querendo mesmo, jogando todo mundo para cima. Então, vamos lá, vamos em frente. Um showsaço de 8 às 11, manhã mais, no ar, com muita alegria, muita interação, também muita descontração no seu rádio. Desde os primeiros segundos no ar, a nossa apresentadora conseguiu conectar-se instantaneamente com a audiência de todas as idades. O Arthur, de apenas 7 anos, quando ouviu a voz da nossa Pri no rádio, pediu para vir desejar boa sorte pessoalmente. Ele veio da tia Pri. E desejar boa sorte para ela. Boa sorte. Ela não se segura, a gente não vai ficar sentada há muito tempo, né? Nesse clima todo, que delícia. E eu estou sempre fazendo a participação por lá, viu gente? Um pouquinho antes das 10 horas da manhã, eu chego lá na rádio com essa mulherada maravilhosa. Então, se você quer saber tudo que vai rolar no Tudo de Bom do dia, tá certo? Por volta das 10 horas, um pouquinho antes, eu chego lá com as meninas para fazer essa festa aí e dar todos os destaques aqui do nosso programa, tá bom?